Galera, é a Paola Oliveira que teve um problemão com sua fantasia de carnaval antes de entrar para Sapucaí. Se você tem uma ideia, ela chegou até a arrumar uma confusão com a sua equipe por conta disso. Eita, meus nobres, que foram momentos tensos na Grande Rio antes da entrada para o carnaval. Toda treta aconteceu quando Paola percebeu que a sua fantasia, a roupa dela, estava aberta. E a equipe dela não queria fazer uma ligação. Então, imagina ela representando uma escola, a fantasia comprometida. E se ela entrasse para a avenida daquela forma, você acha de fato que eles não iriam culpar ela? Eu acredito que ela estava certa em ter arrumado ali aquele burbúrio por conta desse reparo. Em seguida, gente, ela acabou ligando para uma menina por nome de Michelle Ausberro. Informando toda a situação que estava acontecendo com sua fantasia, a roupa dela aberta. Muito nervosa, ela foi levada pela sua assessoria e pelo seu namorado, Diogo Nogueira. Para um container da TV Globo, que fica ali na avenida mesmo. E com isso, eles contataram a equipe de artesanato da escola de samba, para que eles pudessem prover o que fosse necessário o mais rápido possível. E você sabe que esse pessoal é ligeiro, né, gente? O acessório chegou e todo o problema com a fantasia dela foi resolvido. Eita que tem treta até na escola de samba, na vida dos famosos. Mas e aí, se você estivesse numa loja e você precisaria de comprar uma roupa e logo depois você tivesse um compromisso muito importante e a roupa estivesse rasgada, o que você faria? Pode deixar tudo aqui nos comentários. Já aproveita para nos seguir porque tem muito vídeo no nosso perfil. Lembrando que eu estou respondendo todo mundo nos comentários, hein?